Eu dei a lua por ela para poder encontrar Eu disse que não a esqueci Diz que ela foi o meu caro Como vou que não me esconder Só que o teu amor aí vê Que me roubou o coração Já estou sem saber Mas o que fazer Estou sem controlar Mas o que pensar Para uma secreta Que charme de ilusão Mura e mergulhosa Mura de impressão Ai ué no roça, roça Ai ué no estrela, estrela Ai ué por causa dela Ai ué perca a cabeça Ai ué no roça, roça Ai ué no estrela, estrela Ai ué por causa dela Ai ué perca a cabeça